Vamos cortar agora, né? Se você foi lá, já imprimiu os moldes, tá? Imprime os moldes, recorta, tem aí pra vocês disponível. Vamos agora recortar no nosso tecido. Então, você já imprimiu o molde, tem aí disponível pra vocês o molde em tamanho real. Então, você imprime, recorta e vamos recortar agora no tecido. Nessa ursa, a gente vai tá usando tecido tricoline, sarja, uns tecidos mais durinhos, tá? Se quiser fazer em feltro também, pode fazer, tá? Mas eu prefiro fazer em tecido, que é como eu vou tá ensinando pra vocês aqui. Eu já recortei um todo branquinho aqui. E agora, a gente vai recortar junto o outro, que eu vou fazer várias cores, né? Então, tô usando a caneta fantasminha, que ela apaga depois que passa. Então, você vai pegar o teu tecido. Por exemplo, se o tecido fosse florido, alguma coisa assim nesse lado, você vai dobrar e vai ficar com o lado do avesso aqui, tá? A gente tem que ficar assim pra poder tá recortando. A perna, eu vou ter que fazer quatro vezes. Então, como aqui meu tecido tá duplo... Então, um, dois, três, quatro. Então, eu já sempre recorto junto pra poder economizar o tecido, tá, pessoal? Então, é só você ir passando em volta. Quando passa com o ferro quente, ele apaga esse aqui, tá? Essa caneta é muito boa também. Então, ó. Se você tem dificuldade em saber que parte é isso aqui, deixa o molde pregado junto com o alfinetezinho, tá? Se você não tem dificuldade, você sabe que esse daqui é a perna mesmo, então, só coloca o alfinetinho e recorta. Então, ó. Já recortei. Ficou duplo aqui. E é assim que a gente vai costurar depois. Então, é assim que tem que deixar, tá, pessoal? Vamos agora para a outra parte. Se você também quiser tá fazendo colorido, aí fica a seu critério, tá, gente? Dá pra fazer também colorido. Deixa eu ver o que que cabe aqui. Ó, as mãozinhas. Eu tento economizar o máximo de tecido. Então, os bracinhos e as mãozinhas. Aqui eu acho que é mais fácil, né, de identificar qual que é a mãozinha, qual que é o pezinho. O mais difícil mesmo é a parte da cabeça. Pra você saber, porque tem uma partezinha no meu molde da cabeça. Esse molde é o que criei aqui pra vocês hoje. Esse molde, ele tem um côncavozinho bem de leve aqui em cima, tá vendo? E quando a gente risca, é difícil de saber onde é. E eu vou mostrar isso pra vocês, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui. Vou tentar colocar aqui pra mostrar pra vocês. Então, você risca. Você pode deixar o molde anexo à peça até você costurar. E aqui, ó, é onde a gente vai deixar aberto pra poder encher. Opa, desculpa, gente. Aqui embaixo, é onde a gente vai deixar aberto. Então, eu não risco aqui embaixo, ó. Eu pulo esse pedacinho e eu continuo daqui pra frente. Tá? Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, você faz um tagzinho aqui, ó. Que você sabe que é aqui que você tem que não costurar. Você costura o resto todo e aqui não. Ou deixa a peça em cima ou marca de lápis. Aí, fica a seu critério, tá? Faça como você achar melhor, mas que dê certo. Vou recortar, já trago aqui pra vocês. Aqui, outra dica. Quando você for recortar, eu faço isso aqui, ó. Porque quando a gente vai recortar, ele acaba saindo, às vezes, a... A caneta aqui, quando a gente recorta, né? Então, você faz um pique aqui e faz um pique aqui, ó. Ele vai ficar assim. Essa parte aqui, você não recorta também. E vai de tecido e uma tesoura de papel, tá? Pra não confundir. Então, essa parte, você sabe que ele só vai ficar assim. Que isso aqui, depois, a gente vai colocar pra dentro, tá? Mas, olha, se eu não tivesse feito isso, eu não saberia muito bem aonde era a parte de cima da minha ursa. Então, recortei os braços, a cabeça e as perninhas. Falta o tronco e as orelhas. Então, geralmente, gente, sempre coloque todos os moldes em cima do teu tecido. Pra ver se teu tecido vai dar também. Acontece muito, também, das pessoas estarem recortando quando vê o tecido não deu, tá? Então, começa pelas peças maiores, também, se quiser. É que eu já sabia que esse tecido, qualquer coisa, eu tinha mais ali, né? Então, fica aí a dica pra vocês. Aqui, o mesmo sistema, né? A gente vai deixar aberto aqui em cima. Mas, agora, eu já risquei aqui. Aqui, é meio que opcional, né? Aqui, ó. Desculpa, deixa eu só recapitular. A gente vai deixar aberto aqui na parte de baixo. Eu vou deixar o risco no molde, pra quando vocês imprimirem, vocês souberem. Essa parte aqui, a gente vai fechar junto com as perninhas depois e viajeitar. Então, tá? Recortei o molde. Vou riscar o molde aqui. Esse molde, eu vou dizer depois pra vocês. Até tinha desenhado aqui, mas... É melhor, na hora que a gente for montar, eu for explicando certinho quais partes vão ficar abertas, quais não. Mas, a princípio, é aqui em cima, tá? Mas, pode ser feito de outro jeito. Pode ser feito com as perninhas penduradas. Eu acho até que eu vou dar pra vocês duas sugestões. A sugestão da perninha sentada e eu vou fazer um outro molde da perninha pendurada, tá? Pra gente, talvez, até colocar um tenizinho, alguma coisa. Pra tá dando uma dica a mais aqui pra vocês. Tenta vender o combo de duas ursas. Tenta vender uma ursa sozinha. Tenta fazer vários modelos diferentes, com temas de festa, talvez. Aqui, a gente vai cortar mesmo tanto na manta R1. Então, ó. Aqui tá a manta. Vou recortar. Ah, não tenho a manta R1. Não comprei, esqueci, não quero, não sei. Não precisa. Porém, não vai dar o mesmo acabamento, tá? Ela fica mais durinha, fica mais bonitinha, eu acho, né? Então, fica a seu critério também, gente. Recorto a manta. E agora, a gente vai pra montagem. E eu vou tá ensinando pra vocês todo o passo a passo. Bem certinho pra gente montar essa ursa bem linda, tá? Eu tô montando essa escura. Pra vocês conseguirem ver também melhor os detalhes. Agora, a gente vai fazer as orelhinhas. Então, eu peguei as orelhinhas cortadas. Lembrando de deixar o tecido frente com frente. E a manta R1, que a gente já cortou no nosso molde lá no início. Então, eu vou pegar aqui a minha orelha. Eu vou começar a costurar no ponto reto, na máquina reta. Aqui, até aqui. Deixando essa parte de cima aberto, tá? Então, vamos costurar aqui. Dou um retrocessozinho pra quando virar, acabar não saindo, não descosturando. E vai virando levemente, ó. Chegou aqui, faz um retrocesso também. Geralmente, eu corto aqui o excesso. E a gente vai virar. Ó, chegamos aqui. Então, eu cortei o excesso que tinha. E a gente vira. Então, você vai virando com cuidado, tá? Por isso que é bom fazer o retrocesso. Então, ó, virei. Você vai arrumando com o dedo, ó. E vai esticando pertinho. Ó, tá vendo aqui? Já escapou, ó. Então, eu vou virar e vou passar de novo na reta. Então, isso que é bom você tá fazendo pra olhar. Ó, então, aqui já fiz as duas orelhinhas. Eu coloco uma em cima da outra pra ver se tá tudo certo aqui o tamanho. Aqui, você pode ou tá passando na máquina de faca só pra fazer uma limpeza. Ou então, a gente pode fazer um zigue-zaguezinho aqui na máquina reta, tá? Só pra fazer uma limpeza mesmo na orelha, tá? Ó, só pra não desfiar tanto. Não sair na hora que a gente for tá fazendo o encaixe lá na cabeça. Na cabeça. E as orelhinhas é isso, tá? Vamos para o próximo passo. Agora, a gente vai pra cabeça. Lembra que quando a gente talhou, a gente deixou esse pedacinho aqui. E a gente vai pegar as orelhinhas que já estão feitas. Vou colocar o molde aqui por cima. E vou ver aonde que vai ter que anexar essas minhas orelhinhas. Ó, no molde tá marcando aqui certinho, tá? Então, ó. Uma vai aqui. E a outra vai aqui. O que que eu vou fazer? Eu abro o meu molde. Deixa eu marcar aqui certinho. E eu coloco aqui. Prendo aqui com um alfinetinho de um lado e do outro. Como é que eu vou saber se eu coloquei certo ou não essa orelha? Eu fecho. E vejo, ó. Tá vendo que tá torto? Ó. Esse aqui é o meio da minha peça. E eu vejo se tá torto ou não. Então, eu vou puxar essa daqui um pouquinho mais pra cá. Pra que fique igual, ó. Tá vendo? E na orelhinha, é bom sempre você deixar essa margem aqui, ó. Tá? Pra ela não escapar. Feito isso. A gente vai colocar essa parte por cima. E vamos costurar deixando aberto aqui, né? Vamos costurar em volta tudo, fazendo retrocesso aqui em cima. Vamos. Tchau, tchau. Ó, feito isso, agora eu corto esse excesso das orelhas que ficaram e a gente vai virar pra poder encher. Agora a gente vai virar aqui, vou tirar, vai virando com cuidado por conta do alfinete, tá? Se você conseguir tirar antes aqui, deixa eu tirar antes aqui também, pra não me espetar. É só virar e encher agora, tá? Vou virar aqui e eu já vou trazer pra vocês, ó. Uma dica aqui, ó, quando você for virar, acha primeiro a orelha, ó, e puxa pela orelhinha, que é mais fácil. Quando você for virar, tá? Ó. Devagarzinho, né? Pra não ter problema. Bom, aqui tá a nossa ursa. Vamos encher agora. Ó que bonitinho que já tá ficando. Quanto mais pra cima você colocar a orelha, mais redondinha ela fica. Eu já gosto mais assim porque tem uns lacinhos, então dá todo um acabamento agora, tá? Então, vamos encher. Agora que eu já enchi a ursa, a gente vai colocar isso aqui pra dentro. Vai segurar aqui, ó. Opa. Vai segurar aqui. Vou fazer o primeiro ponto aqui. A gente vai fazer o ponto invisível agora, tá? Então, ó, eu vou pro lado de lá. E eu venho pro lado de cá. Aqui. Aí, eu vou pro lado de lá de novo. E venho pro lado de cá. E assim, eu vou fazendo até lá em cima, tá? Se ficar algum fiapinho assim, ó, pra cima, você coloca pra dentro. E aí, você puxa aqui, ó. Tá? Conforme você vai puxando, ele vai ficando o pontinho invisível. Ó, então, ficou assim. Tá? Aqui ficou o ponto invisível que vai ficar na ursa. E vamos para a próxima parte. As perninhas. Ó, peguei aqui. E vou costurar em volta tudo, tá? Com a reta. A gente vai costurar em volta todo dele. E eu já vou mostrar pra vocês. Ó. Faz a curvinha. Vai acompanhando devagarzinho. Ó. Ó, agora, pra abrir, você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? E puxe. Pra não tá cortando os dois lados junto, tá? Então, ó. Um lado ficou aqui. E esse aqui ficou aqui, ó. E isso aqui, a gente vai fazer um piquezinho, ó. Fez o pique de um lado. Faz do outro. Primeiro. Antes de virar a peça, porque senão, depois dá problema, tá? Capaz de você virar dois pro mesmo lado. Vamos virar agora. Então, a gente vem aqui, ó. E vai virando a peça aqui por dentro. Ó. Puxa. E aí, é só encher com a manta. Com a manta de enchimento. Aqui, ó. É interessante quando você virar. Tá vendo essas pontinhas que não fica bem certinho? Você pega um lápis, alguma coisa, ó. Vem aqui no buraco. E vai até lá, ó. E empurra devagarzinho. Pra poder ficar bem certinho, tá? Ó. Já ficou a pontinha, tá vendo? Então, sempre tem o auxíliozinho de um lápis, de alguma coisa. Antes de você encher, você estica todas as partes, tá? Vou fazer agora aqui a mesma coisa, ó. Venho aqui, ó. Dou uma empurradinha de leve. Pra poder fazer o cantinho. Ó. E agora, nós vamos encher com a manta. Ó. Isso aqui, tá? E vou enchendo com a manta, agora. Ó. Opa. Manta de silicone. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. O que que você vai fazendo? Coloca de pouquinho em pouquinho. Se você colocar muito, ele vai ficando duro. Então, coloca, ó. Vai empurrando com o seu dedo. Até lá no... No começo, ó. Empurra. Vai até... Vai de novo. Pega mais um pouquinho. É um trabalho de paciência também, tá, gente? Não... Se você encher muito, com muita manta ao mesmo tempo, ele vai ficando feio daí, tá? Então, ó. À medida que você vai enchendo, vai empurrando primeiro pras partes mais longe. Pra depois ficar nas partes mais pertinho aqui em cima. Então, você empurra até o final. Usa de novo o auxiliozinho do lápis. Lápis, ou outra coisa que você tem aqui que possa ajudar, ó. Dá uma empurradinha na ponta, ó. E vai enchendo desse jeito. Enchi toda a perninha. E ela vai ficar desse jeito aqui, tá? A gente já vai... Eu já vou ensinar pra vocês como é que a gente vai fechar isso aqui, tá? Que ele vai ficar assim, na verdade, no... No bonequinho. E a gente vai colocar um botão, tá? Então, essa seria a perninha. Vamos para a mãozinha agora. A mãozinha, ela também é o mesmo sistema, tá? Então, a gente vai fechar ele todo e vai abrir. Costura na reta. Passa a curvinha do dedinho, ó. Com bastante calma. Se você tem dificuldade, vai virando. Quando chegou nessa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu paro a máquina, levanto o pezinho e giro a peça, tá? Agora, eu venho aqui, nessa partezinha aqui do dedo. E eu dou um piquezinho, ó. Sem chegar, não sei se dá pra ver, sem chegar lá no fio que eu costurei, tá? Então, eu dou um piquezinho aqui, só pra conseguir fazer a vira do dedinho, tá? Se quiser aqui, também pode dar onda aí, tá? Vamos virar do mesmo sistema que a gente fez a perninha. Eu puxo aqui. Se você quiser, também existe a opção, deixa aberto aqui, enche, depois você fecha e embute dentro do corpinho, tá? Mas, como a gente vai fazer diferente, então, eu vou tá fazendo dessa forma aqui que eu tô ensinando vocês. Fiz as duas mãozinhas. Tem que ficar de olho pros dois dedinhos estarem aqui e os buraquinhos da entrada aqui em cima, tá? Eles têm que ficar na mesma linha. Então, vamos virar e vamos encher igual a gente fez na perna. Mãozinhas, eu vou pegar ou as mãozinhas ou a perna, é a mesma coisa, tá? Eu cortei um pedacinho de feltro, vou colocar aqui. E vou só fazer um caseadinho por dentro. Porque ele vai ficar por dentro, né? Só pra... Pra não soltar, na verdade, né? Você pode colar também com cola quente, se você quiser também. Ó, tá? E vai fazendo em volta todo dele, só pra segurar aqui. Porque, na verdade, a nossa frente é essa, né? Só pra ficar um acabamento. Aqui eu já fiz o caseadinho, ó. Tá todo pronto. Essa parte, como eu disse, vai ficar pra baixo, né? Vai ficar embutido. Então, não vai aparecer na ursa. Só vai aparecer essa parte aqui. Aqui é mais só pra não sair o... O... Pra não sair toda a espuma. E aqui, na verdade, a gente não... A gente deixou assim pra fazer um acabamento, né? Senão ele ficaria emenda aqui e não iria ficar muito legal, não. Tá? Então, é isso aqui nas mãozinhas. Aqui estão os bracinhos e as mãozinhas já prontinhos. Agora, nós vamos para o próximo passo. A gente vai fazer o corpinho, que é aquele moldezinho maior. Então, a gente vai costurar daqui. Vem costurando, ó. Igual eu já fiz aqui. Até aqui em cima. A gente vai deixar aberto esse pedaço aqui. Pode ser menor, se você quiser. Eu acho que eu até vou dar uma diminuída no meu aqui. A gente vai virar pra poder encher e finalizar grudando a cabeça que a gente já terminou. Tá? Então, vamos lá. Bom, ó. Já virei. Ficou esse pedaço aqui sem a costura. E agora, a gente vai continuar enchendo com a manta. E aqui você pode usar a mão mesmo, ó. Os dedos, porque não precisa do palitinho. Ó. Uma coisa que acontece muito é você não encher muito. Tá vendo como a cabeça a gente encheu bastante, ó. Se você não enche muito, ele vai ficando assim, murchinho, ó. Você tem que colocar bastante manta mesmo. Então, geralmente, compra um pacotão já da manta. Se você vai usar bastante. Que ele rende bem e você consegue usar em todas as peças aí e fazer a sequência das ursas, tá? Vamos encher, então. Aqui, vamos fazer a... Eu já enchi, ó. Virei e enchi. A gente vai fazer a mesma coisa, ó. Virar pra dentro. E vamos fazer o ponto invisível que a gente fez antes, tá? Então, ó. Geralmente, eu vou até lá e volto daí, tá? Porque aqui não... Você tem um acabamento muito bom. Depois, a gente vai grudar a cabeça. E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá? Bom, ó. Aqui, agora, a gente vai pegar o tronco e a cabeça. Então, eu vou centralizar. Quem tiver dificuldade, pode estar colando com cola quente, mas ele fica molengo, tá? Então, ó. Aqui. Então, você vai fazer um ponto aqui assim. E puxa lá pra cima. Ó. Você vai fazendo isso aqui, ó. Porque quando você puxar, ó. Ele vai ficar bem certinho, tá? Então, eu vou fazendo em todo ele. Essa junção da cabeça com o tronco aqui. Depois, o vestidinho também dá uma ajeitada. Ó. Tá? Os braços. Com essa agulha grandona, eu vou fazer os braços, tá? Faço um nozinho aqui no fio. Vejo o lado pra ficar dentro. Ó. Mais ou menos aqui, que eu quero colocar o braço. Eu venho primeiro por dentro do braço aqui. Opa. E eu vou furar. E vou lá do outro lado. Lá no outro braço, tá? Ó. Venho aqui do outro lado. E puxo. Tá vendo? E faço isso umas cinco, seis vezes. Já vou colocar o outro braço aqui também. Até ele ficar bem firme. Ó. Você pode pôr pra baixo, pra cima. E fica a seu critério aqui, tá? Então, eu faço isso umas cinco, seis vezes. Até eu ver que o braço tá bem firme, tá? Vai com calma, vai puxando o fio. Vai fazendo. Tá? Ó. Aqui os braços já estão prontos. Agora a gente vai pra perna fazer o mesmo processo. E a ursinha já pronta. Vamos pro vestidinho agora.